É, meus amigos, o chefão da Warner deu uma declaração recentemente falando o quanto ele está decepcionado com a área de games e aproveitou a oportunidade de poder dizer quais os jogos serão o foco da empresa daqui pra frente, entre eles o próprio Mortal Kombat, mas essa declaração dele também levanta alguns pontos de atenção aqui, alguns alertas que nós precisamos conversar no vídeo de hoje, principalmente quanto ao Injustice. Saudações deles, sou Caio Nobre, e simbora pra mais um videozinho aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camelo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram os últimos vídeos que publicamos ontem aqui no canal falando de Death Stranding chegando no Xbox e também aproveitando aí pra poder trazer mais um conteúdo do Mortal Kombat 1 pra vocês. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. E aproveitando o embalo aí, pessoal, que nós vamos falar de Warner, inclusive outros títulos além do Mortal Kombat 1, né? Eu preciso mostrar pra vocês aqui rapidamente alguns mega descontos na Nuvem, que é a nossa parceira aqui do canal, que tá trazendo aqui, cara, algumas promoções bem insanas, como vocês podem ver. Do Hogwarts Legacy aqui, ó, que está com 71% de desconto, ou seja, ele está saindo a R$70,00, jogo aí pra vocês jogarem na Steam. Nós temos aqui também o Batman Arkham Collection, que inclui aqui, ó, Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight, mais o Season Pass do Arkham Knight. Inclusive, os dois primeiros jogos, como vocês podem ver aqui, ó, é a Game of the Year Edition, e tá saindo, cara, por R$28,00 apenas pra vocês adquirirem pro PC. E aproveitando o embalo também, eles estão com promoção no próprio Mortal Kombat 1, com 72% de desconto aqui, saindo a R$78,00, pra poder jogá-lo na Steam aí. A famosa versão do PC que eu trago aqui pra vocês, vez ou outra aí, quando a gente comenta sobre os mods e tudo mais. Então, tá aí, inclusive, as DLCs, o Reino of Chaos e tudo mais, tá com promoção aqui também, incluindo o próprio Kombat Pack 1. Acessem a Nuvem lá, se vocês se interessaram por alguma dessas promoções aqui. Não são apenas esses jogos da Warner, tá? Tem muitos outros com promoções bem legais. E eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês no comentário fixado, beleza, pessoal? Então, vamos lá pra notícia principal desse vídeo, que eu já deixei separado aqui pra gente poder ler e também comentar acerca disso, falar também do próprio Injustice que eu mencionei no início do vídeo. Vamos lá! Warner Bros. Games foca em Batman, Mortal Kombat e Hogwarts Legacy daqui para frente. E vocês viram que não há nenhum tipo de menção ao próprio Multiversos, que é um jogo que foi relançado aí recentemente, que está incluso na declaração do David Zaslav. Vamos lá! O último ano e mais da Warner Bros. Games não foi o melhor para a empresa, e o CEO da Warner Bros., David Zaslav, admite isso. Durante a última teleconferência de resultados da empresa, em 7 de novembro, Zaslav disse que o negócio de jogos está substancialmente abaixo do seu potencial. Ou seja, eles tomaram muito prejuízo porquanto o esquadrão suicida, mas o Multiversos também está incluso nessa história. Vamos lá! Isso acontece depois de decepções financeiras como Multiversos e Suicide Squad Kill the Justice League terem feito o estúdio perder mais de 300 milhões somente neste ano. Caras, imaginem só, 300 milhões de dólares de prejuízo apenas nesse ano de 2024, cara. É realmente um arrombo muito grande nos cofrinhos da Warner. Agora, a Warner Bros. Games vai dar mais ênfase às suas franquias de maior sucesso daqui para frente, as que vendem mais no caso, né? Acho que passamos por alguns dos piores, e não tem sido bonito, no negócio de jogos, disse Zaslav durante a ligação. Mas temos quatro jogos que são realmente poderosos e tem um eleitorado real que os ama. E vamos nos concentrar principalmente nesses quatro. Vamos parar de tentar lançar 10, 12, 15, 20 jogos diferentes, graças ao Senhor Jesus Cristo. Chega de live service, tá? Tira essa ideia da cabeça, foca-se nos principais jogos mesmo que vocês sabem que rendem, e façam eles direito, por favor, né? Acho que temos uma chance real agora com foco para que o negócio de jogos seja mais estável. Temos quatro franquias de jogos fortes e lucrativas com fãs globais leais. Hogwarts Legacy, que faz parte do mundo de Harry Potter. E o Hogwarts Legacy, todo mundo sabe aí, né? O primeiro jogo vendeu horrores no ano que ele foi lançado. Mortal Kombat, Game of Thrones e DC. Em particular, o Batman, meus amigos. Estamos concentrando os nossos esforços de desenvolvimento nessas franquias principais com estúdios comprovados para melhorar nossa taxa de sucesso. Ou seja, o Batman aqui provavelmente com a Rocksteady, Mortal Kombat, obviamente, com a Netherrealm e por aí vai, né? A Warner Bros. Games já está trabalhando em uma edição definitiva de Hogwarts Legacy, sobre a qual o Insider Gaming relatou exclusivamente em outubro. Uma sequência do jogo também já está em produção. Com o Mortal Kombat, a empresa continua a ver adições de personagens para o jogo, sendo a mais recente o lançamento de Ghostface. Em 26 de novembro, na verdade é no dia 19, em acesso antecipado. E 26 de novembro para o público geral. Do lado do Batman, tem sido bem tranquila da empresa em geral desde Suicide Squad. Isso aqui está um pouco esquisito a tradução, mas tudo bem, porque não foi nada tranquilo no lado do Suicide Squad ali, visto o prejuízo que eles tomaram por conta desse projeto. No entanto, rumores começaram a circular, isso eu vi também, recentemente, de que a Rocksteady poderia estar trabalhando em um novo jogo do Batman. Não mencionado na chamada, mas ainda em desenvolvimento, está o próximo jogo da Mulher Maravilha, da Manolive. Cara, isso aqui é uma coisa que realmente é estranha demais, porque eles anunciaram esse jogo da Mulher Maravilha, tem o quê, pessoal? Uns dois, três anos, mais ou menos? E foi no The Game Awards, que se eu bem me lembro. E até o presente momento, cara, eles não falaram mais nada acerca desse jogo aqui, sabe? Então, vamos esperar poder ver se nas próximas semanas aí, próximos meses, eles falam alguma coisa acerca disso. Quem sabe no TGA, que está chegando aí agora no mês de dezembro, né? Eles deem algum parecer com relação a esse jogo aqui, que realmente sumiu do mapa, cara. Agora, falando com relação a esses projetos aqui, né? Começando pelo próprio Batman. Eu acredito que eles vão começar a tentar jogar mais no seguro agora, com relação a jogos da DC, né? Sabem muito bem que os jogos do Batman Arkham ali, né? Que eu acabei de mostrar para vocês que estão em promoção na nuvem também. Ele fez bastante sucesso. Então, eu acredito que eles vão voltar os seus esforços aí para poder contar uma nova história desse personagem nos jogos, né? Focando apenas nele. E eu acredito que eles podem até descartar tudo que aconteceu no Suicide Squad para poder dar continuidade aqui nas histórias do personagem. Com o Mortal Kombat, cara, nós temos aí o lançamento do Ghostface chegando, né? Teremos mais personagens ainda, como o próprio T-1000, temos o Conan. E é bem possível que nós tenhamos, sim, um Kombat Pack 3 por conta de declarações do próprio Ed Boon, que já havia falado, né, para a gente em entrevistas que eles pretendem, sim, aumentar o tempo de suporte do Mortal Kombat. E eu acredito, como eu já falei em alguns vídeos aqui também, que nós teremos mais uma parte, pelo menos, da história. Porque ficaram muitas pontas soltas naquela história zoadaça que foi o Reino of the Chaos aí e tal. Então, eu acredito que nós teremos, sim, esses conteúdos. E o Hogwarts Legacy, né, cara? É um jogo que, como eu falei aqui, vendeu pra caramba ali no seu ano de lançamento. Eles já estão trabalhando numa sequência, porque os caras não são bestas, né? E como eles disseram aqui nessa matéria do Insider Game também, eles já estão trabalhando numa edição definitiva, que eu vou pesquisar um pouco mais do que se trata isso daqui, né? Mas aí, cara, nós precisamos comentar uma coisa aqui, que eu até coloquei no título aí, bem no inicinho do título, sobre o Injustice, né? O Zaslav, como nós vimos aqui nas declarações dele, tomou muita porrada com o Multiversos e Suicide Squad em termos de faturamento, né? Porque não teve faturamento nenhum, teve só prejuízo. Foram 300 milhões ali e agora nós ficamos sabendo que teve esse adicional de prejuízo ali por conta do Multiversos também. Então, realmente, a jogada mais condizente aqui é eles focarem nos títulos que fazem maior sucesso, como o próprio Mortal Kombat, que está em vigência aí, né? O Mortal Kombat 1 e tudo mais. E eu acredito que vai ficar por um bom tempo aí com o ajuste que eles vão fazendo no jogo e tudo. E com relação ao Injustice, cara, isso aqui me levantou um alerta. Ele menciona ali que eles vão dar um foco no Mortal Kombat, que é o principal jogo da Netherrealm. Mas nós sabemos que a empresa também produz Injustice. Isso quer dizer que eles vão deixar o Injustice descanteio ainda por mais tempo aí? Nós não veremos o Injustice sendo lançado como um próximo jogo? É a sensação que passa pra mim, tá? Nesse primeiro momento, pelo menos. No entanto, uma coisa que eu comecei a pensar também, e eu quero saber se vocês concordam comigo nisso, é que ele não iria entregar o ouro logo de cara que a Netherrealm também estaria trabalhando num jogo do Injustice, porque é um projeto secreto. O Ed Boon já anunciou que eles estão trabalhando no seu próximo jogo há bastante tempo. Não sabemos o que que é, ele não deu nenhum tipo de dica e nem pode fazer isso. E eu acho que o Zaslav também não faria isso. Embora essa declaração aponte uma coisa pra gente, com relação a eles focarem apenas no Mortal Kombat ali no lado da Netherrealm, eu ainda fico bastante cético aí com relação ao Injustice. Mas se a gente for levar isso daqui ao pé da letra, cara, quer dizer que o Injustice realmente tá fora da jogada, pelo menos por enquanto, e eles vão focar somente no que dá certo até eles conseguirem se reerguer, vamos dizer assim, né? Desses prejuízos que eles tomaram aí com relação a esses outros jogos. Então, é isso, minha gente. Eles vão focar mais agora em Mortal Kombat, vão focar mais no Hogwarts Legacy, mais especificamente no Batman ali do lado da DC em termos de jogos, e no próprio Game of Thrones também, que eu fiquei bem curioso poder saber o que que eles têm planejado aí pro futuro, né? Em termos de Game of Thrones, na área de jogos, vamos dizer, né? E agora eu quero muito saber a opinião de você, querido inscrito que tá assistindo aí agora, o que que vocês acharam dessa declaração do Zaz Live aqui, principalmente no que tange ao Mortal Kombat? Vocês acreditam que, com isso que ele falou, o próximo jogo vai ser novamente um Mortal Kombat, colocando, assim, o Injustice num limbo aí, que a gente não sabe quando que ele vai sair? Ou se vocês acham que pode ter uma jogadinha ali, ele não podia falar com relação ao Injustice, que pode ser o próximo jogo que eles estão desenvolvendo e tal? O que vocês pensam acerca disso, meus amigos? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver a opinião de cada um, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos!